No banco do STJD, esse ano somente. Alguém tem que contar com a carteirinha de milhagem em dia. E vai ser julgado pela terceira comissão disciplinar, que é a mesma do caso de racismo. A mesma? Muito bem, alô, Cadu na central, Band do Esporte. Bom, Managuete, na quinta-feira tem o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana entre Boca e River. Jogo que acontece no Monumental de Nunes. Mas aconteceu um problema ontem, porque cerca de 100 torcedores daqueles chamados Barra Bravas invadiram o Monumental de Nunes em busca de ingressos. Tentando conseguir ingressos à força. Eles brigaram com seguranças do clube. E teve, inclusive, a mãe de um dos jogadores das categorias de base do clube. Porque naquele momento estava acontecendo o treinamento da categoria de base do River Plate. E teve, inclusive, familiares dos jogadores envolvidos. Nove pessoas ficaram feridas. Pelo menos duas em estado grave nessa invasão de torcedores do River no Monumental de Nunes em busca de ingressos para o jogo. É um jogo de altíssimo risco esse Boca e River. Viver amanhã lá no Monumental de Nunes em Bonizantes. Roberta. O Marcos Prado em relação ao caso Petros. Espero que o Corinthians ganhe esses pontos como indenização. Mais alguns pontos por calúnia e difamação. E saia campeão brasileiro de 2014. Claro, sendo irônico, né? Seguindo de volta com mais Dupla Granal aqui em Os Anos à Bola. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto